O acidente que tirou a vida do mototaxista Leonardo Lima Camelo, de 30 anos, foi em um dos principais trechos da Avenida Marechal Castelo Branco. O motorista vinha neste sentido aqui, na Avenida Marechal Castelo Branco. O pulmão da vítima foi perfurado por um dos pneus do carro devido à colisão. A cabeça do mototaxista foi esmagada. A família continua em choque. A esposa do mototaxista, que deixou três filhas, está abatida e sem saber como vai cuidar das filhas a partir de agora, já que ela está desempregada. Ele era um homem, um pai que não tem o que reclamar. Tudo dele era para as filhas. Nesse dia ele estava indo para comprar o leite da neném. Ele disse que ia fazer a última corrida, que na volta ele sempre passava na farmácia para comprar o leite. Eu pedi, não, vem para casa mais cedo, não, vou esperar um cliente que ele vai fechar o quiosque e na volta eu vou para comprar o leite da neném. E só que ele não voltou mais para casa. Aí deixa a senhora e mais três filhas, não é? Deixa. Deixa eu e minhas filhas, que a gente só tinha nós, só eram nós três, nós quatro. E agora como é que vai ficar? Não sei. Não sei. Estou pedindo a Deus. Estou pedindo a Deus força para eu ter força para poder reparar minhas filhas. Porque não é fácil. É uma tragédia que vai ficar marcada, não é? Muito. Foi assim mesmo um acidente de casa natural, mas provocado por uma pessoa irresponsável. Irresponsável que tirou a vida de um pai de família. Será que ele, quando for dormir, será que ele vai com a consciência dele, será que ele vai pesar, será que ele não é pai também. O impacto foi tão forte que a moto ficou completamente destruída. Segundo testemunhas, o motorista do carro estaria embriagado e não prestou socorro à vítima. Emocionada, a sogra do mototaxista falou sobre o gerro e pediu justiça. Peço justiça, porque ele tirou a vida de um pai de família que não merecia ter morrido, não. Batalhando para ter o sustento do seu filho, três filhas pequenas para criar. Estava no trabalho dele, chegou um alcoolizado dentro de um carro morto de bebo. Esse daí, ele não tinha nada a perder, que a pessoa que andava bebo dentro de um carro, para ele tanto faz matar como ele morrer, que ele estava nem aí. Acabou tirando a vida de um pai de família que não merecia morrer.